Quero me casar contigo, não me abandones, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder seu coração Não fale nem de brincadeira, nem pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sente é perder o seu carinho, meu Deus do céu o que será de mim Viver sente é perder o seu carinho, meu Deus do céu o que será de mim